Fala povo, beleza? Seguinte, Fabi tá indo viajar aqui ó Malicuia Mulher não para Joguinha no pé E eu vou tentar gravar pra vocês Minha semana aí, como é que vai ser Todo youtuber Bom gente Entrego esse vlog nas mãos do Leandro Ai Jesus amado Música Bom dia galera, segunda-feira Hoje, ontem eu saí do aeroporto Lá, fui na casa Do meu pai Ver minha avó, e aí Hoje são seis e pouco da manhã Eu vou levar minha avó no médico, médico não Pra fazer exame de sangue, to bem dormindo Ainda mas a gente vai acordar Vambora Música Ô vó Tô fazendo um vídeo pro Youtube essa semana Tô fazendo um vídeo Onde que a gente foi hoje? Tirar sangue Deu tudo certo? Madrugamos hoje né? Madrugamos Manda um beijo pro pessoal lá Que tá vendo a gente na internet Depois vai ficar pra internet esse vídeo aqui Beijo Muito obrigado pelo carinho e pela ajuda Aí boa Você é o meu neto querido Ó Meio dia hoje hein Vim encerrar um café aqui Agora a gente foi no médico lá Tão fazendo propaganda? Aí vamos tomar um cafezinho aqui com a avó hoje Pra começar a semana agora eu tô mais acordado já Gente, acabei de sair aqui da prova de roupa do casamento A gente não é noiva A gente não é noiva mas né? Os padrinhos também tem que provar É ué E aí vai precisar fazer um ajuste A barra tá curta Camisa tá fora de medida Lateral Acho que... Não sei se fizeram alguma diferente Mas... Tava muito grande Gigantona E aí eles vão ajustar Aí depois eu vou ter que vir de novo Pra poder ver Ver se tem uma notícia boa Ver se ficou bom Então vamos lá Próxima parada Agora já acordei Acho que vou dar uma passada lá na... Na empresa da minha mãe Vamos lá Gente Vai chover hoje viu Acabei de voltar da academia Nossa olha Corri um pouquinho Na esteira Só fiz corrida só Pra ver se queima essa barriga aqui No casamento já tá Na estica Então fui lá provar roupa Não mostrei Acho que não pode mostrar né Mas roupa é... Legal, gostei Bonito Boa escolha do... Do cabelo Agora vou tomar um banho rapidinho aqui E talvez vá pra minha prima Vamos ver Tô em casa aqui ó A pequena tá ali Eu com saudade da mãe dela Eu quero a minha mãe Bom gente Deu um probleminha de... De bateria da câmera aí Tava falando aqui O que que eu tava falando? Acabei dormindo Ah foi pra academia né Aí eu tomei banho e tava dormindo Hoje é terça-feira E eu vou encontrar o cabelo agora A gente vai dar um pulo Na 25 de março Enquanto a Fabi tá lá na Califórnia O Leandro vai pra onde minha gente? O Leandro vai pra 25 de março Nossa Vamos lá Tá meio friozinho hoje Coloquei uma blusa aqui Vamos nessa Bora Cheguei aqui ó Com o... Futuro noivo Errou! Não, futuro noivo não Futuro marido Futuro não, já sou casado Noivo já é Ah é, já casou né Agora vai ter só a festa agora pra gente A gente vai encarar 25 de março hoje Comprar uns acessórios Uns acessórios Uns acessórios para a festa É... Para o grande dia Surpresa hein Surpresa Depois pra saber Só assistindo o vídeo deles Tchau 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 Ih Ih Bom gente Passamos lá na 25 Aquela loucura de sempre Não filmei muito Que lá né Não dá pra ficar com o celular na mão Assim e tal E... Compramos umas coisinhas Pro casamento Então é isso aí Cheguei em casa agora vou almoçar Né amor, você já comeu? Não Você já comeu de manhã já né? E daqui a pouco a gente vai sair de novo Pra poder pegar um documento que eu preciso pegar ali Pra um amigo meu Beleza? Bora Fala galera, seguinte Cheguei aqui Fui lá no meu primo Tomei um vinho com ele Depois a gente foi comer Por motivos de alcoolismo Pode ser alcoolismo Eu não gravei Ele ficou meio alterado lá Ficou me dando risada e tal Falei, não vou gravar que é sacanagem né? Mentira, eu gravei escondido Eu vou mandar pra ele daqui a pouco Amanhã pra ele ver como é que ele tava Mas eu não vou mostrar aqui pra vocês Bancada né? Soltar na rede assim é sacanagem Amanhã, o que que temos amanhã? Amanhã é até aniversário da Nina Até aniversário da Nina Parece que o Gui vai fazer uma Fazer um bolinho surpresa lá no QG Ele me deu um toque hoje Que a gente foi lá na 25 Então amanhã vou dar um pulo lá É isso aí, vamos dormir? Ai ai Acordei hoje Correria E vim aqui pra minha mãe Vim almoçar aqui Fitness Ó, marmitinha fitness E a Naná tá ali ó Olha lá Não, credo, eu tô horrível Tá horrível? Tá nada Você tá dando um talento Tá dando um talento aqui Olha o cabelo lindo Maravilhoso Marmitinha ficou Esquema franguinho Com brócolis Gente, seguinte Voltei pra casa Passei no mercado ali Peguei umas coisas Hoje vai vir uma galera aí Jogar um poker Eu não jogo Eu só brinco Mas é uma desculpa Pra gente se encontrar Agora eu vou lá no QG Vamos, parece que vai rolar um bolinho surpresa pra Nina Vamos pra lá A produção aqui ó Todo mundo preparando Tem coxinha vegana? Chegou? As coxinhas, docinhos Tudo vegana Vou me esconder aqui Dá um susto nelas Eu vou ficar atrás da porta ali já Pra dar um berro na orelha dela Não, acho que legal Ela abrir a porta e afender a luz Atenção aqui A Nina dá pra chegar ó A trupe Todo mundo preparado E o Rick tá no celular ali Olha lá Oxi gente, que difícil Chegamos 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 Ah, a Marisa chegou atrasada Olha lá Quase mata a gente do coração Ah, eu queria ouvir o tio E o tio É um comendo Chhhhhhhhhh Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ha-ti-bu-ni-na-ni-na-ni-u Com quem será? Com quem será? Acabei de manhã, foi subindo. Que hora? Deu a maior brecha. O Gui tá todo estranho. O Gui é ótimo, guardador de segura. Ninguém conseguiu entrar. Cadê o seu blog? Olha o estrago. O petisco já foi, hein? A galera já tá ali se preparando. Gente, tá rolando um all-in aqui. Pera aí que tá rolando um all-in. Tá rolando um all-in. Tá rolando um all-in na mesa. Tem que botar na mesa. Tem que botar na mesa. Ele bota primeiro. Vai. Dá os dois. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Vem, papai, vem, 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 papai. Não tinha nada? Não é mentira. Ele tá pensando que em poker é mentira. Perdeu tudo quase. Ele não tinha nada. Gente, eu não entendo de poker, só que, meu, tá muito engraçado isso daqui. Não tinha nada na mão. Pelo menos tem whisky do lado aqui, então tá bom. Vamos meter, vamos meter. Vamos esquecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir pro jogo. Ó, eu já perdi umas aqui já. Os caras estão esperando. Vamos ver minha carta aqui. Ixi, esse daqui é bom. Essa vai ser uma jogada boa. Ele começa, ele começa. Não, peraí, pô. É dois, não é? É dois, dois. Dois pra igualar, pra igualar. Beleza, papai. Igualou. Você pode dar check. Ô, Mau, ou você vai, ou você... Mas ele já pagou, por isso que tá falando, cara. Tá, tá bom. Então, beleza, vai. Foi. Ah, eu vou. Me dá um aí. Eu vou dar uma de cinco pra igualar o quatro. Me dá um de troco. Você foi. Não foi? É flop. É flop. Flop. Flop, tô aprendendo umas palavras novas aqui. Tá rolando uma ostentação aqui, ó. Acabei de ganhar tudo isso daqui agora, ó. Perdeu. Quase que eu tiro ele da mesa. Quase. Ó o professor aqui, ó. O professor aqui, ó. Ensino bem. Quase. Só faltou metade ainda. Ele tinha um monte. Acabei de perder feio agora. Vai, 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 vai. Só sobrou isso aqui. Já era. Me enrolei. Perdi tudo pro meu primo lá agora, ó. Vai ser tal ostentação agora, hein. Entrei no jogo de novo, hein. Entrei no jogo, ó. Entrei no jogo. Tô no jogo. Dinheirinho aqui, ó. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Ah, por mim vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa, você ri, pai. Opa, você ri, pai. Só porque eu tava começando a ganhar os caras, os viciados aqui. Que os dois entendem pra caramba aqui. Vai entrar de novo no jogo. Atenção aqui. Mas nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Forçando a peruca aí. Bora. Três. Um, dois. Três. Ei, 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 ei. Oito. Vamos lá. Vamos lá. Voltou. Voltou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, tá rolando a unha. Vai, vai. Vai. É agora. Vai, é agora. Vai. Vai. É isso aí, Eva. Fiquei fora do jogo. Sobrou nada. Ó, que me levou tudo. Mas assim, cara. Mas assim. Que bom. Que droga, viu? Perdi. Acabou aqui, ó. Acabou de acabar. Três para uma da manhã. Ó, temos o vencedor da primeira rodada. Levou o prêmio. O vencedor. O campeão. Ou melhor. Eu mesmo. Filha da mãe, cara. Fechou com as fichas ali, ó. Na mesa. E é isso. Mas vai ter o próximo. No próximo a gente vê. Leandro, mas você gravou de dia. E agora? Tá de noite? Exato. Pois é. Fiz nada hoje. Cheguei lá na minha mãe, resolvi umas coisas com ela lá na empresa. Ajudei ela em umas paradas. Fiquei respondendo os e-mails. Então... Não gravei nada. Tô em casa. Agora vou bater aquela bola. Quem acompanha meus stories aí, viu que eu jogo uma bola. Jogo muito. Que o Titi não me veja. Ainda bem que ele já escalou a seleção. Aham. Sei. Comer, amor? Comer? Hein? Vamos comer lá? Na comidinha pra mora e partiu jogar uma bola. Vamos ver se consigo filmar um pouquinho pra vocês aí. Pra vocês darem uma risada, né? É pênalti! A regra é clara. É pênalti! 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 Gente, cheguei em casa Deu pra acompanhar um pouquinho aí Tô quebrado Tomei uma bicuda uma hora lá Acho que não gravou isso Nossa, cara, tá doendo Só senti agora que o corpo deve esfriar, entendeu? E chega por hoje, chega de vlog Daqui a pouco a Fabi volta Valeu, gente, deixa um joinha no vídeo Comenta aqui se você gostou Se eu jogo bem ou não Não é melhor elas não comentar não Porque eu já vou ser a resposta já Ah, eu encontrei uma menina no mercado Um beijo pra você que eu encontrei E um beijo pra sua irmã também Que você falou que a sua irmã também segue a Fabi aí Então um beijo pra você aí, tá bom? Mas enfim, beleza? Falou, valeu, beijo, até mais